Fala galera, beleza? Seja mais um vídeo, pessoal, nesse vídeo eu só vim avisar pra vocês que desbloqueou já todos os itens pra você tá ganhando, link do map está na descrição, se você começar aqui, pessoal, vai ter a tabela de eventos, como vocês podem ver, desbloqueou todos. Pra você ganhar o X, você precisa de 10 robôs coletados, pra você ganhar a lua, você precisa de 20 robôs coletados, pra você ganhar a espada, você precisa de 40 robôs coletados, você clica ali depois aqui, vai tá gastando um ponto. E pra você ganhar o último, que é mais importante que todo mundo quer, galera, que é o avatar, você precisa de 50 pontos coletados, clicou aqui, ó, e você vai tá resgatando, se você conseguiu aqui os 50 pontos, tá bom? Pra você conseguir os robôs, é só você ir procurando o mapa, essas paradinhas aqui, ó, e você ganha os robôs, como vocês podem ver, eu marquei um ponto aqui. Tem o azul, né galera, que é esse que eu mostrei pra vocês, e também tem o vermelho, é só você coletar aí o necessário, né, pra cada um deles, e você vai tá juntando pra comprar todos, né galera, como vocês podem ver, desbloqueou todos aí. Então, junta aí pra pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto, quando você compra um, os pontos seus aqui somem, tá bom? Então, é assim que se ganha, tá galera, os itens aí, os últimos itens do evento, muito simples e fácil. Fez tudo certinho, você ganhou todos os itens aqui, para você tá usando em qualquer mapa, tá certo? Então, esse é a galera ficando por aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante, se eu tiver mais informações e itens gratuitos, eu sempre tô gravando aí pra vocês, tá bom? Então, esse é eu ficando por aqui, né, você vai tá no próximo vídeo.